Os destaques do mercado agrícola agora no nosso dia a dia rural com Silmar Cesar Miller, que participa ao vivo aqui do nosso programa com as últimas informações da agroeconomia. Bom dia, viu Silmar? Mais uma vez seja muito bem-vindo aqui ao dia a dia rural. Olha como nós vimos nessa nota, a importação chinesa de carne caiu quase 9% em agosto, que pode ter causado essa queda. Bom dia para você, seja muito bem-vindo. Muito bom dia, Vinícius. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Casa nova aí a partir dessa semana. Muito bonito, tem um novo estúdio do Terra Viva, sendo inaugurado essa semana. Muito bem, olha, importações, nesse caso de agosto aqui, eu diria que é ocasional, não tem muita relação ainda com esse caso da vaca louca, que efetivamente já teve uma suspensão das vendas brasileiras para os seus maiores clientes, que é a China, tanto é um dado conjuntural aqui normalmente dentro dos padrões. Cresce num mês, cai um pouco no outro. Agora a China vem tentando reduzir efetivamente um pouco o seu volume de importações de carne bovina, por isso que os preços estão altíssimos, isso impacta na inflação chinesa. Tanto há uma tendência natural, uma pequena retração, pelo menos no ritmo de embarques, de compras e, consequentemente, de embarques por território chinês. Isso, claro, afeta marginalmente aqui as nossas exportações. Eu diria que daqui para frente, agora sim, vamos ter um impacto mais real, na verdade, decorrente desse caso da vaca louca, que não é um caso atípico, são dois casos registrados no Brasil. Já foi detectado que isso não tem efeito nas nossas exportações, na qualidade da carne. A própria Organização Internacional de Episodias já reconheceu isso, portanto, se aguarda por qualquer momento uma retomada das compras chinesas. Mas existe um terreno antes disso que é natural nesse mercado, um prazo que pode ser até 30 dias, em que há efetivamente uma parada nas compras da China, isso através de um protocolo que já existe, para casos dessa natureza. Portanto, nós vamos ter aqui, num primeiro momento, um represamento das nossas exportações. Isso pode impactar um pouquinho nos preços do gado, com redução de compras. Mas, por outro lado, também pode ser um benefício para o consumidor. Essa carne represada momentaneamente aqui no mercado brasileiro pode ir para o consumidor nacional, consequentemente, ajudando a baixar um pouquinho os preços da carne bovina, como a gente viu na própria reportagem, pela hora da morte, não é, Vinícius? Até a carne de frango, como a gente viu também, Silmar, já está começando a aumentar o preço. E só lembrando, você falou aqui, citou o nosso estúdio novo, a nossa casa nova, realmente está muito bonita, agora você precisa vir pessoalmente aqui visitar a gente. Ficou tudo muito bonito por aqui. Preparado para fazer uma visita. Vamos lá. Olha, ontem a gente teve o feriado, o dia da independência, com manifestações por todo o país, hoje não, né? Hoje é dia útil. E como que abriram os mercados, hein, Silmar? Bom, mercados aqui no Brasil, refletindo em parte essas manifestações, em parte as preocupações aqui com o destino das reformas que estão paradas no Congresso, tudo isso impactando aqui a cotação do dólar, por exemplo, ela está subindo bastante nesse início de quarta-feira, alta de 1,1%, R$ 5,24 agora a pouco a cotação da moeda americana. O mercado de ações também, como consequência disso, cai. Uma queda de 1,3% por enquanto. Então, a primeira reação do mercado, que eu diria que até calma. Ou seja, o mercado está deglutindo ainda essas manifestações de ontem. Aparentemente, numa primeira leitura, o impacto não foi ou não será tão grande como se foi o aço de temer, em termos de ruptura das instituições, essa preocupação maior que vinha pervendo aqui o comportamento dos agentes nos últimos dias com essas manifestações. Aparentemente, o mercado recebeu uma certa tranquilidade e está, começa a refletir agora, são outras preocupações que decorrem disso aí, ou seja, a possível parada ainda maior do que já havia no andamento das reformas, do projeto de reforma em andamento do Congresso Nacional. Portanto, isso tem um efeito no mercado, pelo menos imediato, que é negativo. O dólar sobe, a bolsa cai e, obviamente, que é um impacto negativo no mercado. Nos mercados internacionais, passamos calma nesta quarta-feira. Tínhamos um feriado nos Estados Unidos na segunda-feira, onde foi o feriado no Brasil. O mercado se retomando aqui, são dois players importantes, principalmente no mercado de grãos, Estados Unidos e Brasil. Se impactou nos mercados internacionais, hoje o mercado um pouco mais calmo, retomando os negócios na sua normalidade. Soja agora há pouco vinha caindo, um pouco na Bolsa de Chicago, 0,3%, milho também, 0,1%, e o TRIP com uma queda maior de um ponto percentual. Na Bolsa de Nova York, subiu o algodão, 0,4%, café arábio também sobe, 0,3%. Há superiores que estão iniciando essa quarta-feira com alta no mercado internacional, de 0,7%. Houve uma divulgação de um dado aqui sobre a qualidade das lavouras americanas, de grãos, que preocupou um pouquinho, deixou o mercado na defensiva, que é a queda na qualidade da safra americana de milho. Apenas 57% das lavouras, consideradas em boas condições, significa que a safra não vai selar essas coisas, e isso pode dar uma certa sustentação nos preços, no primeiro momento, antes do início da poleta da nova safra americana, que está se aproximando, Vinícius. Tá certo, Silmar, quero te agradecer mais uma vez, e vamos esperar, então, o dia. Você volta com mais análises para a gente no Jornal Terra Viva, segunda edição, e a gente espera você. Muito obrigado mais uma vez pelas suas informações. Bom dia. Obrigado, bom dia, até a próxima. Até a próxima.